O que é que vocês acham que vai acontecer quando isso tudo acabar? Mas ele não disse nada? Nós devemos continuar com a nossa rotina, lembre-se disso. O que você tá fazendo? Brincando de casinha. E quem são eles? Por que você quer saber? Você vai brincar com eles? Por que você não me diz primeiro quem eles são e aí eu decido se vou brincar ou não? Então você tem que pegar um de cada vez. Você não pode brincar com todos de uma vez. As brincadeiras de criança são sempre o começo pra tudo? Estou preocupada com agora. Primeiro nós temos que passar por isso. Ninguém sabe direito quem ele é. Foi tudo imposto pra gente. Não é só me comportar direitinho que eu fico livre? Você não entende o que eu tô fazendo aqui. Você tem que seguir as minhas regras. Eu sou a dona da casa. Você vai me obedecer? Essa aqui é minha. Só eu posso brincar com ela. Mais ninguém. Você entendeu? Filho, o que aconteceu com aqueles dois bonecos? Eles estão de castigo. Eles foram maus. E você vai colocar mais alguém de castigo, Yasmin? Só quem se comportar mal. Seu imbecil! Ele é uma criança! Não pensa direito! Você não pode levar isso em consideração! Calma! Você tá louca, né? Eu nunca tirei ninguém. Mas essa seja a sua primeira vez. Os senhores não estão em condições de pedir nada. Já tiveram essa chance. modelos que dizem que era como se fazer Houston. São angeles.